E aí, segurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal, desta vez, meu querido, eu quero compartilhar mais alguma coisa que eu comprei, está aqui, ó, sem mais delongas, vamos meter o pau, ó, bem embalado, o que que é isso aqui? Tu sabe o que que é isso aqui, cara, não te faz, tu sabe porque eu botei na thumbnail aí, mano, edição de colecionador do Resident Evil 2 Remake, o Leon, né, pra ser mais preciso, a Action Figury ou a estatueta do Leon, vem na edição de colecionador do Resident Evil, né, a mais insana de todas, inclusive, né, em questão de valores. A história desse Leon é a seguinte, era uma vez um avião que sobrevoava, né, os mares e oceanos, levando a edição de colecionador para as lojas do nosso amigo aí, acredito que é a loja que o meu amigo Johnny, inscrito aqui do canal, né, acredito eu que é onde ele trabalha. E o avião caiu, certo? Porém, o Leon sobreviveu, perdeu um pé, perdeu alguma coisa ali, desconjuntou alguma coisa, mas sobreviveu. Então, o Johnny comprou esse Leon pra poder curá-lo, rapaz, curá-lo e consertá-lo. Mano, isso aqui foi uma edição que foi extraviada, beleza, a edição inteira foi extraviada e o personagem, o boneco, né, a estatueta acabou tendo suas avarias, né. O Johnny comprou, baratinho, arrumou e me ofereceu, certo? Me mostrou lá e eu me interessei e disse, cara, eu quero, manda pra mim que eu quero. Paguei bem baratinho, cara, pra ter ele aí na prateleira junto com as outras action, ó, o Cleitão lá, aqui tem o rio, ó, o rio bem grosso. Então, mano, vai ficar bonitão aqui. O Johnny colou, que parece que o pé dele quebrou, eu vou estar mostrando as fotos agora aí pra vocês. Parece que o pé dele quebrou e mais alguma coisa, ele meio que deu uma desconjuntada, mas o Johnny passou uma cola super potente, um colão grosso, certo? A textura do bagulho era grossa e o bagulho ficou bom. O Johnny me mandou as fotos, né, depois ali como ficou, e me perguntou, né, se eu realmente queria de fato. Eu disse, manda, rapaz, manda pra cá que a gente compra. Daí ele fez um anúncio, né, padrão, ele faz um anúncio dele lá no perfil dele do Mercado Livre e eu compro o dele, certo? E agora eu quero compartilhar com vocês abrindo isso aqui, cara, e botando ali na estante. Eu nem sei onde é que eu vou botar, não sei. Tô estudando o local ainda, vamos ver. Mas vamos abrir por enquanto aqui e vamos ver como é que chegou o bicho. Se der, né, vai que desconjuntou de novo, coitado. Não sei, cara, não sei. O Johnny embalou muito bem, cara, os pacotes do Johnny é um bagulho insano, meu, ó. Eu não vou mostrar o outro lado que tem o meu endereço, né. Mas, ó, é isso aqui, cara, é isso aqui. Essa parte aqui a gente pode tirar. Beleza. Uma sujeirinha aqui, né. Nada demais. Ó, ó. Eu acho que esse papel aqui é onde tá o Leon. Tá meio... Plástico bolha. É, é o Leon. Não tem mais nada na caixa, beleza? Beleza? Ó. Ó, coitado Leon. Foi pra UTI o cara, meu. Mas tem que ser, cara, porque os correios, você sabe, né. O bagulho tem que ser bem embalado. Ó, aí, já deu a cara dele, ó. Cara, a edição de colecionador é muito legal essa edição aqui, cara. Só parece que só o baú, que é meio zoado, né. Aí não vale o valor que estão pedindo, né, meu. Se fosse um bagulho de madeira, parece que é papelão, hein. Papelão de má qualidade. Sei lá. Realmente o Johnny botou bem embalado. Ele passou pelo braço. Ó, o negócio tá... Tá show de bola. É um cheiro de plástico. Opa, eu tô... Tô desengrulhando fora da câmera, né. Tá aí, gurizada, ó. Ô, Leon. Resident Evil 2 Remake. Sujeirinha dos papéis, né. Ó os detalhes dele, cara. Deixa a câmera focar, né. Aí, ó, o gema. Cara, muito bom, meu. Muito bom. Eu não sei qual foi o dos pés, cara. Agora eu não lembro. Mas eu mostrei as fotos pra vocês aí. Eu acho que foi esse pé aqui. Ou esse aqui. Agora eu não sei. Mas, cara. Gigante, né, meu. Gigante o bicho, cara. Acho que ele é do tamanho do Drake ali, meu. Só que o Drake tá na base, né. A base dele, infelizmente, foi pro saco, entendeu. Arrebentou tudo. Até pedi pro Johnny me mandar, né. Mas daí o Johnny disse que não tinha como consertar nada. Tava bem feio. Tá, então deixa assim. Parece que a namorada dele botou pra reciclagem. Uma coisa assim. Mas, cara, tá de bom tamanho. Realmente é bem detalhado o Leon aqui, cara. Bem detalhado mesmo. Curti, meu. Curti o bagulho aqui. E, cara, vamos ser sinceros. As pessoas compram as edições de colecionador. Claro, vem um monte de frescurinha, livrinho, coisa. Mas o principal da edição que o cara vai curtir é a estatueta, né, meu. A estatueta do boneco. Porque... Mas tá aqui, cara. Tá aqui. Leon Grosso. Mais um pra coleção ali na estantezinha, né. Futuramente eu quero pegar do God of War, novo. Tô, tô, tô... A gente vai vendo aos poucos, né. É que é assim, cara. O problema maior que quem é pobre tem que deixar o bagulho baratear pra depois comprar, entendeu? Foi a mesma coisa que aconteceu com o Uncharted, o Street lá. A hora que tava bem baratinho eu comprei. Entendeu? Se tu pegar novo assim no lançamento, não... Pra nós aqui não vai, né, meu. Mesmo exportando fica caro, eu acho. Mas, cara, agora eu vou achar um lugar pra colocar isso aqui, né. E vamos ver onde é que vai ser. Vamos embora. É isso aí, gurizada. Estamos de volta aqui, então. Dessa vez pra gente ver aonde a gente vai colocar o Leon, né. Aí tá a série que eu fiz, né. Completa. Tá no canal aí. Só assistir. Muito bom o jogo. Muito bom. E aqui está... As outras, né, edições que eu tenho. 25 Anos do Street Fighter. Dreycão, ó. Grosso. Estatueta gigante. Rio ali, ó. Mal-humorado. Rio tá brabo, rapaz. E o Cleitão aqui com os espadão dele. São as edições que eu tenho. Agora temos o Leon também. Olha aí, ó. Ah, aquele espadão ali do God of War ali. Foi o Johnny também que lançou pra nós aí, né. Cara, tava pensando em deixar ele aqui, ó. Deixar ele aqui assim, cara. Mas eu tenho medo. Ah, vai ficar na frente da TV, que não sei o que. Cara, né. Até não me atrapalha muito, não. Quando tá no cantinho, assim. Nos jogatinos, assistir alguma coisa. Mas eu tenho medo desse bicho vir. Emborcar aqui, ó. Coitado já passou pela UTI, né, meu. Vai acabar ainda se acidentando aí. A outra solução é aqui, ó. Tira a espadona. E deixar ele no canto ali. Deixar ele aqui. Aqui também é uma solução. Vou deixar ele mais escorado aqui, ó. Né. Aí fica ali, ó. Pá, saindo ali. Pá. É uma boa, né, cara. Mais protegido também, né. Mas também, ó. Onde eu vou botar esse espadão agora aqui, ó. Do Cleitão. Aonde? Deixo aqui. Aqui tem a caixa do arcade aqui, ó. Que eu uso pra jogar uns joguinhos de luta. Se eu deixar aqui, cara. Fica escondido demais o espadão, né. Vamos ver. Uma distância aqui. Sei lá, cara. Sei lá. Eu pensei, cara. Em botar esse espadão aqui, ó. Como já tá o Cleitão ali, ó. Dupla face aqui, entendeu? Só que a dupla face que eu tenho ali é ultra forte. Tenho medo de acabar variando o móvel, né. Mas, gurizada, é isso aí. Tem que ficar com... Por enquanto eu vou deixar o linho aqui. Vamos ver. Até eu achar um lugar melhor pra ele. E o bicho tá gigante, né, meu? Tá... Tá grosso. Certo. E eu vou ficando por aqui, gurizada. Vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal. A todos um grande abraço. E até a próxima. Fui! E eu vou ficando por aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL